Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A França planeja fornecer mísseis de longo alcance Scalp para a Ucrânia. A França está analisando a possibilidade de fornecer à Ucrânia mísseis guiados de longo alcance Scalp, porém nenhuma decisão foi tomada até o momento, de acordo com fontes do Palácio do Eliseu citadas pelo jornal Le Monde. O Palácio do Eliseu afirmou ao jornal que estão considerando todas as opções, mas no momento o fornecimento dos mísseis está fora de questão. A França começou a considerar a ideia após o Reino Unido prometer fornecer à Ucrânia mísseis Storm Shadow, que são equivalentes aos mísseis franceses. Na semana passada, o Reino Unido anunciou que entregaria mísseis de cruzeiro Storm Shadow para a Ucrânia, com alcance de cerca de 250 quilômetros. No entanto, houve garantias de Kiev de que esses mísseis seriam usados apenas contra alvos em territórios que a Ucrânia considera seus e excluiu a Rússia. Desde então, a Ucrânia tem utilizado esses mísseis para atacar Lugansk em várias ocasiões. Em 15 de maio, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que havia interceptado o mísseis Storm Shadow. A fonte citada afirmou que a França está discutindo os resultados dessa ajuda com seus colegas britânicos e ucranianos, especialmente em relação aos mísseis de longo alcance. Embora oficialmente o alcance dos mísseis seja de 250 quilômetros, relatos indicam que, dependendo do modelo, ele pode variar de 500 a 700 quilômetros. Acredita-se que o fornecimento desses mísseis poderia ajudar a Ucrânia a lançar uma contra-ofensiva, permitindo atingir alvos estratégicos bem além das linhas de frente, bem como os centros de comandos e depósitos de armas. Em entrevista ao canal de TV TF1, o presidente francês Emmanuel Macron, após se encontrar com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em Paris, anunciou que a França decidiu fornecer novos armamentos e novos mísseis, com um alcance que permitiria à Ucrânia se defender. No entanto, Macron também afirmou que a França não forneceria à Ucrânia armas capazes de atingir o território russo ou permitir ataques à Rússia. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. E vida longa ao giro militar.